e olha só que pimentão tá bonito né e eles não cresceram tanto caro pequeno mas já estão maduro inclusive eu tô te colhendo colhi bastante essa semana e tem outros pés ali também tá bem bonito tem esse aqui que já tá crescendo né também já tá aparecendo já um pimentão aqui também eu tenho algumas mudas tem bastante mudas já plantada e essa semana nós vamos plantar pimentão e olha só meus amigos aqui é abóbora eu até achei que ela não ia se desenvolver porque ela pegou muita chuva nesse período chuvoso agora que nós estamos passando aliás acabou né é aqui na bahia choveu muito nesses últimos dias e esse pé aqui pegou fungo você sabe que a abóbora ela não gosta de muita água nas folhas se você molhar muitas folhas da abóbora ela pega fungos então o ideal é evitar jogar água nas folhas sempre joga no pé embaixo nas raízes mas elas começou nascer também tem algumas duas aqui já eu acho que tem outras aí também tá soltando algumas flores provavelmente vai dar mais essa semana pessoal eu já quero essa semana para outro quero gravar um vídeo ensinando para vocês plantar abóbora inclusive eu já tenho até mudas pronta ali tá aqui desse lado olha só como o coentro tá bonitinho tá vendo ele então tem esse espaço pequeno aqui nascer algumas plantas aqui invasoras tá vendo sempre nasce não tem jeito aí você tem que sempre tirando mas ele tá bonito tá eu tenho outros plantado na jardineira tem plantado em outros locais aqui ele tá bem bonito olha só bem verdinho sempre em rigo na parte da manhã e na ea tarde mantendo sempre o solo úmido né para que ela cresça e desenvolva bem legal e agora pessoal olha só o que eu tenho para colher daqui a pouco tá vendo é só que não tá olha só olha só como é que tá os outros pés carregado tá bastante quiabo aqui de três em três dias eu tô fazendo colheita de quiabo o que há pessoal ele é uma planta bem rústica tá ele é muito simples de você plantar o quiabo muito fácil ele não exige muitos cuidados tá um cuidado que você vai ter é de adubar ele de 30 em 30 dias com você pode adubar com esterco de gado até mesmo como de mioco esterco de cavalo mas é uma hortaliça gente muito simples e fácil de plantar não tem dificuldade nenhuma tá uma planta assim bem bem rústica mesmo tá ela se desenvolve muito rápido e se você plantar cinco seis pés você vai colher de três em três dias aí quase um quilo de quiabo porque aqui eu tenho mais ou menos uns sete a oito pés de quiabo eu colho de três em três dias tô sempre colhendo aí essa faixa de três essa faixa de um quilo tá bem interessante ali assim como vocês estão vendo aquele envergado lá eu tô tirando as sementes tá pra mim poder plantar e se você não tiver espaço você pode plantar quiabo também dentro de vaso tá olha só esse aqui esse aqui tá bem bem grande tá vendo ele já tá com dois metros de altura e eu tenho colhido bastante quiabo hoje não tem porque eu colhi ontem tá vendo mas olha só o que já tá vindo aí e dentro de um pequeno vaso tá eu sempre digo o seguinte é se vocês forem plantar no vaso escolha um vaso maior um vaso de uns 20 litros mais ou menos porque esse aqui é um vaso pequeno esse vaso aqui ele tem sete litros e olha só ele se comportou muito bem aqui mas o ideal mesmo é você plantar um vaso maior porque você vai ter certeza que ele vai se desenvolver legal tá aqui eu só coloquei mesmo é esterco de gado tá e terra e só eu acho que deve ter mais alguma coisa aí que eu esqueci assim eu sempre coloco também uma vez só eu coloquei aqui a cinza de madeira em líquido tá quando eu falo a cinza de madeira em líquido é você colocar a cinza de madeira na garrafa pet e misturar bastante e jogar assim fica mais fácil para plantar absorver nutrientes que contém na cinza e também eu coloquei uma colher uma única vez uma colher de farinha de ossos tá se você não tiver farinha de ossos você pode colocar também a casca do ovo triturada você pode colocar também uma vez só uma única vez o calcário também tá caso você não tenha esses outros adubos aí pode usar o calcário que é bem interessante também sempre lembrar pessoal de usar uma vez só durante a vida inteira da planta não põe direto não porque senão vai de problema olha só para quem não conhece aqui o manjericão tá e ele está plantado dentro de um vaso aliás de um vaso não dentro de uma garrafa pet veja só tá vendo olha só como é que ele está plantado aqui dentro aqui você pode pendurar na parede da cozinha da varanda tá vendo fica bem bonito e também dá um cheiro bem gostoso ele tem um aroma bem 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 legal tá e isso aqui é uma planta medicinal uma planta também que você pode usar nas refeições tá para temperar a comida mas você pode fazer chá também para algumas enfermidades né você quer muito bom você ter na sua casa eu tenho duas qualidades de manjericão eu tenho esse aqui e tem do outro ali que é conhecido como alfavaca tá e e aqui eu só tenho um pé só plantado aqui dentro tá vendo aqui ó ele se desenvolveu bem cheio de galinhos as folhas estão bonita não tá muito atacado por pragas porque o grande problema do manjericão é é o ataque de pragas as pragas gostam muito de manjericão então você tem que ter sempre cuidado com se você for cultivar ele com as pragas aqui também tem outro pé só que esse aqui já foi atacado por lagartas eu vou te tirar essa tá vendo aqui ó lagarta já deu uma beliscada nele aqui mas eu tenho muitos aqui plantado no quintal e é bem interessante vocês plantar manjericão tá agora olha só o tempo tempo mudou tá vendo tá com cara de chuva inclusive até chovendo já tem uma chuva dinho aqui agora olha só o tempo também fechado tá aqui assim na baía assim tempo tá quente com aquele solão daqui a pouco bate uma chuva é interessante né então pessoal essa fruta aí vocês devem conhecer porque aqui no meu canal eu já apresentei pra vocês aqui é o cupuaçu tá que é uma fruta bem gostosa eu gosto de tomar o suco dela tá e eu vou te falar uma coisa também essa fruta é cara aqui na região custa mais ou menos dez reais uma frutinha nessa aqui ela tá pequena ainda ela tá em crescimento esse ano eu acredito que ela vai produzir bastante que tem bastante flores aqui tá vendo como você sabe eu tenho aqui no meu quintal dois pés de cupuaçu e todo ano eu cujo bastante cupuaçu e esse ano vai ser diferente e já começou a chover pessoal tá caindo aqui já uma água eu vou dar uma pausa aqui no vídeo aqui mas nós voltamos já meus amigos olha só a chuvinha chovendo bastante agora a minha região graças a deus é uma região que tem um equilíbrio muito grande quando se diz respeito à chuva né porque aqui chove faz calor chove faz calor chove o sol esquenta bastante isso é bem legal se diz mesmo sol tá bastante quente mas sempre dando aquela pancada de chuva as plantas gostam muito desse tempo tá como vocês estão vendo as plantas estão aí bem lindas os pezinhos de couve tá bonito né o quiabo também essa semana a gente está começando a produzir algumas mudas de plantas aqui a gente já começar a plantar tá e já tá na hora de plantar já aliás já tô plantando né mas eu já plantei algumas sementes e essa semana vou começar a plantar elas no solo pessoal quero agradecer vocês muito obrigado gente se você não for inscrito no canal se inscreva deixa seu like aí e aproveita e compartilha esse vídeo para mais pessoas tá bom muito obrigado e até a próxima tchau tchau gente valeu